A Prefeitura de Nazaré Paulista lançou nesta sexta-feira a pesquisa de perfil para estudantes de ensino superior e técnico que residem na cidade. A iniciativa para a pesquisa foi elaborada pelo Departamento de Educação, que vai analisar informações para o estudo de demanda de quantidade de pessoas matriculadas em instituições de ensino superior e técnico das cidades de Atibaia, Pregança Paulista, Guarulhos e São Paulo. A pesquisa segue até o dia 5 de outubro. Com o resultado, a administração municipal poderá dialogar com as empresas de transporte e verificar a disponibilidade de implantações de novos itinerários para atender os estudantes e buscar redução no valor das mensalidades ou benefícios aos universitários. O formulário pode ser preenchido de forma online ou presencialmente na sede do Departamento de Educação, localizada na rua Helena Moraes Pinheiro, no número 310, no bairro Vicente Nunes. O que é isso?